O STJ confirmou que crimes de lesão corporal contra a mulher podem ser denunciados pelo Ministério Público. O Superior Tribunal de Justiça mudou a tese firmada em recurso repetitivo para estabelecer que a ação penal nos crimes de lesão corporal contra a mulher, enquadrados na lei Maria da Penha, é incondicionada. Na prática, isso significa que o Ministério Público não precisa esperar que a vítima denuncie o agressor para iniciar um processo. Para este advogado, a decisão protege as mulheres que têm medo de denunciar. É notório que as ofendidas, em geral, quando se chega ao judiciário, elas são coagidas pelos agressores a retirarem as demandas. Na verdade, o Estado tem que proteger a mulher nessa relação doméstica. Essa orientação já vinha sendo adotada pelo STJ desde 2012, com a súmula 542, que acompanha o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Embora o entendimento anterior do STJ de que a vítima precisava entrar com a ação contra o agressor já não fosse mais aplicado, A revisão feita pela terceira sessão tem efeitos importantes, uma vez que os recursos repetitivos servem de orientação para o julgamento de casos idênticos. De acordo com o ministro Rogério Schietti Cruz, a alteração levou em conta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Legenda Adriana Zanotto